Os trabalhos foram desenvolvidos durante o ano letivo em colégios estaduais de várias regiões do estado. Os melhores foram escolhidos e estão sendo apresentados neste estande montado no estacionamento do shopping Guatemi, em Salvador. Felipe, Gustavo e a turma do Instituto Anísio Teixeira desenvolveram um braço mecânico. O funcionamento simula o de um trator, mas usa apenas seringas, mangueiras e tubos de PVC. Para montar, eles aplicaram os ensinamentos de várias matérias. A gente usou área de química, a gente usou também para física, pelos cálculos de atrito também, de tamanho e grandeza, e matemática, que envolve os cálculos. A exposição dos estudantes faz parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai até o próximo domingo. Em outras quatro exposições montadas no mesmo shopping, professores da UFBA e do Instituto Federal da Bahia apresentam experimentos. Aqui, os visitantes sentem cheiros e sabores e ficam sabendo como eles são extraídos da natureza. O objetivo é mostrar, tanto para alunos de escolas públicas ou privadas, quanto para o público em geral, que a química faz parte do nosso dia a dia. Neste outro ponto, o assunto é robótica e as suas áreas de conhecimento. A questão aqui é enfocar a multidisciplinaridade, ou seja, os alunos é quem vão montar essa máquina sob a orientação do professor. Então, nisso você tem vários cursos profissionalizantes envolvidos, que seria o curso de mecânica na montagem da estrutura mecânica. Você tem o curso de elétrica na montagem dos motores. O curso de eletrônica na montagem do drive que vai dirigir a máquina. O curso de informática na montagem dos softwares. E o curso de computação na programação. Além do público em geral, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está sendo visitada por alunos da rede pública. O objetivo é estimular os jovens a se dedicarem à pesquisa e ao estudo da ciência.